Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo diferente que eu nunca trouxe nesse canal, mas eu acho que vocês vão amar que eu vou transformar a Billie Eilish num cartoon mas a gente não vai transformar a Billie Eilish num cartoon fazendo ela 100% desenho não é isso que vamos fazer hoje eu vou transformar a Billie Eilish num cartoon usando a foto da Billie Eilish a gente sabe que modelos de cartoons normalmente são corpo pequeno, pescoço fino ou muito grosso cabeça grande ou muito pequena sempre tem uma expressão que sobressai das outras ou seja, ou às vezes o nariz é muito grande, ou a boca é muito grande, ou o olho é muito grande e eu vou fazer isso com a foto da Billie, vou dar uma corrigida com a parte do desenho pra ficar visualmente aceito, né? e aí eu espero muito que vocês gostem então se inscreva no canal, você não é inscrito ainda nesse canal então se inscreva, temos vídeos aqui todos os dias, meio dia, seis horas da tarde assim você não perde nenhuma novidade tem o link aqui do meu curso de Ibis Paint pra você dominar o Ibis Paint você vai aprender a usar as ferramentas, cada função do Ibis Paint você vai ter acesso a pincéis que eu criei eita, do nada, o mosquito me ataca aqui mas você vai ter acesso a pincéis que eu criei exclusivos são 21 pincéis e lá também vai ter uma pasta de todos os moldes que eu crio eu tô sempre colocando lá então mesmo você adquirindo o curso, logo depois os novos moldes que eu vou colocando lá você também vai ter acesso e o link tá aqui na descrição e agora sem mais enrolação, bora começar? bom, vamos começar alô, dona Maria está... mentira bora, vamos começar, gente gente, essa aqui é a foto da Billie Eilish que vocês estão vendo e eu já comecei tacando ali um olhão a Billie, ela tem um olho mais acirrado, um olho mais assim I don't believe in you, I don't know enfim e eu coloquei o olho dela grande, diminui o nariz e a boca pra dar essa desproporção, sabe? que vocês estão vendo porque, gente, é cartoon, né? então, assim vamos afinar esse pescoço? então, o que eu pensei aqui? eu vou explicar pra vocês melhor eu deixei o olho da Billie grande eu diminui o nariz e a boca e eu diminui bastante a proporção do corpo dela principalmente o pescoço e aí eu acabei diminuindo também a proporção do ombro dela que é o que tá aparecendo na foto então, eu vou diminuindo no começo, assim, é porque esse aqui que vocês estão vendo foi o meu primeiro é transformando a Billie, né? uma pessoa em cartoon com a foto então, eu fui devagar, Cadu você vai ver que com os outros que eu fiz porque eu já fiz os outros vocês vão ver que eu tiro o pé do freio mas nesse aqui, eu tava bem assim ai, será que? sabe? aquela coisa tipo tá, é cartoon mas a gente fica ai, meu Deus eu tô deixando a Billie Eilish com o cabeção entendeu? você olha assim e fala não, beleza eu tô transformando a Billie em cartoon mas eu tô deixando a Billie Eilish com puta de um olhão ai, eu fiquei um pouco ressabiada com relação a isso mas logo passou, né? e ai, eu comecei a achatar a cabeça dela e deixar mais em formato de V o maxilar da Billie Eilish e ai, depois, quando eu fui colorir, né? no caso, quando eu fui preencher algumas coisas o olho eu acabei me incomodando com a cabeça dela muito achatada e eu acabei alongando ali aquela parte da franja dela porque eu achei que não tava legal ai, depois disso, eu comecei com a parte do desenho nessa parte aqui do desenho que vocês estão vendo eu comecei a fazer um delineado nessa parte rente aos cílios porque tava tudo muito embaçado então eu senti que precisava dar uma especificada no que que era, o que que não era sabe assim, mais ou menos então eu comecei a preencher o pincel que eu usei é o meu pincel de line art que tem no meu curso no drive mas se você não tiver e não puder ter vocês podem usar o caneta digital que é um pincel legal também pra vocês fazerem isso aqui, tá bom? então, depois que eu fiz de um lado ai eu comecei a ficar mais animadinha eu comecei a fazer uns cílios ali na Billie e ai eu fui pro outro lado do olho também pra ficar igual antes eu tava com uma mania de fazer um olho ai eu caprichava num olho e fazia e colocava fazia todo um olho ai quando eu olhava pro outro lado tinha que fazer o outro olho ai eu não sei o que acontecia parece que a vibe que eu fiz um olho não tava a mesma vibe que eu fiz o outro ai as vezes muito nessa época um olho ficava muito diferente do outro por conta disso eu comecei a fazer as mesmas coisas então eu tô fazendo um cílio eu vou lá e faço o outro ai eu tô fazendo a rodelinha do olho faço um olho depois eu faço o outro porque ai a gente pega ali a mesma vibe né pro olho ficar minimamente igual então é só explicando essa parte porque se você faz tudo um lado pra depois fazer o outro pode ser que acontecesse com você também e ai eu comecei a dar mais ênfase né eu não queria perder esse formato de foto mas eu também não queria deixar embaçado e sem contorno então como eu falei pra vocês a Billie foi a primeira e ai eu fui com o pé no freio ai eu comecei a fazer algumas mudanças ai quando eu vi que ficava bom tipo por exemplo eu fiz essa parte da rodelinha do olho essa parte do pretinho e ai quando eu tirei o zoom que eu gostei ai depois eu fui aumentando a bolinha nesse aqui olha pra você ver como que eu faço com mais segurança tá vendo porque ai eu já tinha a convicção através do outro olho que esse ia ficar legal então tipo eu não fiquei nem um pouco sei lá ressabiada em fazer sabe então eu só joguei isso e ai depois que eu fiz isso pessoal eu decidi fazer também a parte do contorno do olho o mesmo tom que eu fiz do outro olho da Billie porque eu até cogitei fazer o com contra gotas né só que como é uma foto tem muita luz e sombra e como tem muita luz e sombra se você pega de um olho e depois pega de outro vai ficar diferente então foi mais ou menos isso e fiz alguns contornos fiz o contorninho dela do nariz que ficou gente o narizinho dela pequenininho ficou muito fofo e ai depois a gente chegou na parte da boca na parte da boca eu decidi diminuir um pouco a boca dela porque eu achei que a proporção não tava muito boa então eu peguei ali aquele pincel especial olha eu dando uma gaguejada aqui mas eu peguei o pincel especial e ai eu dei uma ajustada na boca dela e se vocês repararem a pele tá bem esticada dá pra ver que a pele tá esticada mas eu vou consertar isso hein espera ai que eu vou consertar isso então eu simplesmente fiz alguns contornos né na boca fiz alguns contornos na parte de cima mas não gostei ai eu mudei o pincel pra um pincel aerógrafo e ai eu fui esfumando na parte de cima na parte de baixo da boca da Billy o pincel aerógrafo eu gosto bastante dele porque você consegue dar uma delimitada do jeito que você quer mas você não coloca muito pigmento então você não tira cobre totalmente o que tá embaixo e ai já que eu tava com o pincel eu decidi fazer isso na parte do rosto da Billy e vocês vão ver que vai melhorar em mil por cento porque a pele dela tava esticada por conta que eu estiquei né pra diminuir o nariz pra diminuir a boca aumentar o olho deu uma esticada então eu fui vindo uniformizando esse rosto gente como no nosso senhor eu chutei de novo desculpa gente eu chutei vocês desculpa por ter chutado vocês então aí voltando aqui pro que eu tô falando é porque eu tô segurando o iPad e o microfone junto porque tá com muito barulho então eu não quero que vocês fiquem escutando barulho de vizinho e ai eu tô aqui toda assim ó vou mostrar pra vocês aqui olha isso gente ó eu tô aqui narrando pra vocês tô aqui segurando e assistindo eu fazendo um negócio e ai eu tô tipo toda sabe é sem jeito eu vou dar um jeito de arrumar um suporte pra que eu não passe por isso tá bom mas ai no cabelo da Billie também eu peguei um tom de loiro mais claro e ai eu fui passando por cima do cabelo pra tirar esse contorno as vezes ficou um pouco torto o cabelo porque bom eu ajustei todo o pescoço a cabeça né então o cabelo acabou indo junto e ai pra dar uma disfarçada eu usei isso ai de vim e ir colorindo por cima do cabelo pra dar uma desfocada maior sabe eu também dei uma escurecida na raiz porque eu exagerei um pouco com o loiro e gente o resultado foi esse ai eu vou mostrar pra vocês maior que você bom pessoal esse aqui foi o resultado da Billie versão cartoon espero muito que vocês tenham gostado foi o primeiro que eu fiz eu fiz outros eu vou dar um spoiler aqui pra vocês ficaram até o final eu fiz com o doutor estranho que vai sair e foi ficando melhor foi ficando mais como eu falei pra vocês o primeiro eu fui bastante com o pé no freio os outros eu já tirei o pé do freio então foi que foi uma beleza então espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal link do Ibis Paint aqui na descrição pra vocês aprenderem de tá com o meu edito a usar as ferramentas do Ibis Paint como eu uso e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau